Imagem logo TRE do Amapá. Aguarde, em instantes iniciaremos a nossa sessão. Informações escritas no canto inferior da tela. 22ª Sessão Judiciária Ordinária de 18 de 4 de 2023. Legenda Adriana Zanotto 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 Então sejam todos bem-vindos. Vamos ao item 1 da pauta. Eu chamo a julgamento a ação de investigação judicial eleitoral número 060859 de 2022. O investigante é Mário Milton Matos da Silva. Investigados José Luiz de França Pena e Ana Girlene Dias de Oliveira. O relator é o ilustre desembargador Carmo Antônio e haverá desembargador Carmo sustentação oral do advogado Sanderson Lienio da Silva Mafra, da OAB do Distrito Federal. O ilustre relator está com a palavra. Do rateio do rateio do rateio do fundo especial de financiamento de campanha ao deixar de observar as cotas de gênero e raça. Foco desembargador Carmo Antônio. Diretório nacional, a ata deliberativa, estabelecendo a divisão igualitária dos recursos públicos para financiar as campanhas ao cargo de deputado federal da legenda. Afirmou que, apesar disso, o diretório nacional do partido ignorou a deliberação da executiva do Amapá e implementou jeitinho para repassar por fora e exclusivamente a candidata feminina, simpatizante do PT, a integralidade da cota do FEFC para o cargo de deputado federal. E que ele foi discriminado pelo primeiro demandado por ser negro, homem hétero e bolsonarista. E a odiosa discriminação é um grande atentado à ordem jurídica, à democracia e à dignidade da pessoa humana. E aí, excelência, ele fez pedido, os pedidos foram os seguintes, tutela de evidência e urgência para designar audiência de mediação em data mais próxima possível, diante da proximidade do pleito e o eminente encerramento do horário eleitoral gratuito. A tutela, o segundo pedido foi a tutela de evidência e urgência para bloqueio de valores da conta corrente do Partido Verde, no valor de R$ 229.942,70 e da investigada Ana Gilene, no valor de R$ 114.971,35, para assegurar futuro repasse ao demandante. E no mérito, requeriu o reconhecimento do abuso do poder econômico, inelegibilidade dos autores do ilícito, cassação do diploma da beneficiária, abuso de poder e, sucessivamente, a imediata suspensão da conduta, reconhecendo o direito do postulante ao rateio, do FEFC, em virtude de sua condição de candidato negro, determinando ao primeiro demandado que seja destinado ao requerente valor, idêntico valor enviado à segunda demandante, ou como pedido em ordem sucessiva, determinar a retenção de 50% dos valores creditados pelo Diretor Nacional à candidatura feminina, que deverá ser revertida ao demandante, decorrente da cota racial, com liberações dos valores devido ao demandante. Aí, Excelência, houve editamento à inicial, o José Luiz França Pena requeriu indeferimento da petição, por impossibilidade jurídica da discussão da matéria em sede de age, foi realizada audiência de mediação no dia 21 de nove de 22 e não houve acordo, em decisão que está dentro dos autos, indeferiram-se os pedidos liminares, com fundamento no argumento de que o percentual mínimo de recursos públicos destinados às minorias é aferido em âmbito nacional e somente por ocasião da pressão de contas de eleitorio nacional do partido. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação, pugnou pelo saneamento do processo para suprimir da AGE os temas que fogem do objeto dela, no caso, a insurgência contra a distribuição de valores do FEFC, que deve ser manejada por ação própria e no juízo comum. Houve contestação e no mérito se alegou que o órgão do PV observou os critérios legais exigidos, Ana Girlene também ofereceu contestação e nela alegou que não houve influência por parte dela no repasso do fundo e em alegações finais o investigado José Luiz repetiu os argumentos da defesa. Ana Girlene também apresentou alegações finais e nela arguiu preliminares e inadequação da vida da via eleita e no mérito repetiu os argumentos da defesa do José Luiz. E o investigado Mário Milton, em alegações finais, requeriu o afastamento das preliminares e no mérito alegou que, embora não haja imposição de distribuição homogênea, a obrigatoriedade de destinação mínima dos recursos a mulheres, bem como a mulheres negras e homens negros, sob pena de condenar os negros do Amapá. Esse é o relatório longo, mas necessário. Imagem ampla do plenário. A senhora Rafaela falará pela investigada Ana Girlene, mas vamos primeiro ouvir a sustentação oral do doutor Sanderson, Guênio da Silva Mafra. Doutor Sanderson, boa tarde, vossa excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Sanderson. Os demais julgadores presentes, os representantes do Ministério Público, doutor Fábio, colegas advogados. Excelente, no caso de análise, como bem relatado pelo desembargador Carmo, ele trata de uma ação de investigação judicial eleitoral, avisada com o objetivo de questionar os critérios adotados pelo Partido Verde para distribuição de recursos em Jufé. Eu falo em nome do senhor José Luiz Pena, presidente nacional do Partido Verde, que foi arrolado na inicial como investigado no presente caso. E aqui, excelente, dado título de premissa, gostaria de clarecer aos senhores que fiz uma pesquisa, uma vasta pesquisa, de ações semelhantes ajuizadas pelo Brasil, questionando critérios para distribuição do FESC em sede de ação de investigação judicial eleitoral. E em todas as ágeis que foram atuizadas com essa finalidade, em todas elas, os tribunais regionais pelo Brasil acharam por bem indeferir a petição inicial para entender que a ágeis não é um meio adequado, não constitui o meio adequado para questionar distribuição de férias. E eu destaquei, tanto em defesa, quanto em alegações finais, dois precedentes que bem se amolvam ao caso concreto. Um precedente do TRE do Rio Grande do Norte e outro do TRE do Amazonas, em que a discussão é absolutamente evidente que as petições iniciais foram indeferidas justamente em razão da impossibilidade de se questionar distribuição de férias, que, repito, em sede de ação. Então, partindo desse prazo, e a necessidade de indeferimento da inicial, decorre de uma questão de ordem lógica muito simples. De acordo com a autonomia partidária assegurada pelo artista... Em vídeo chamada, Dr. Salderson. Cada partido definir internamente, o partido tem plena liberdade para isso, para definir os critérios de distribuição dos recursos públicos a que o partido tem direito, viabilizando as candidaturas que possuem maior chance de êxito. Uma vez que o objetivo natural desses recursos é justamente que o partido alcance o maior número de candidatos eleitos possível. E há apenas uma resposta pela legislação, que é a necessidade dos partidos observarem as cotas de gênero, e, além das cotas de gênero, as cotas asseguradas a candidaturas de pessoas negras. Com uma ressalta, a verificação do preenchimento desses critérios ocorre no âmbito nacional, e não no âmbito local, como pretende o investigante. E, além disso, essa verificação, ela somente é feita na prestação de contas nacional do partido. Então, veja, Excelência, que somente por essa razão a decisão inicial já deveria ter sido extinta. Então, a ausência de controle, ela é a ausência de controle dos critérios de distribuição pela justiça eleitoral, ela é quase que absoluta. Mas não fosse isso, o partido, ele editou uma resolução, como determina o regressamento específico do TRE, é dita uma resolução aprovada à unanimidade dos membros do partido, da Comissão Executiva Nacional do Partido Verde, em que não houve qualquer questionamento quanto aos critérios estabelecidos. Esses critérios, eles foram aprovados, inclusive pelos membros do Estado do Amapá. No âmbito, e não fosse apenas isso, no âmbito do Estado do Amapá, ainda assim, houve uma nova reunião para discutir os critérios de distribuição e, no âmbito regional, a aprovação dos critérios de distribuição desses recursos contou, inclusive, com o voto favorável do próprio investigador. De modo que o direcionamento de recursos para as candidaturas que o Partido Verde entendeu mais viável, mais viável no âmbito do Estado do Amapá, de fato, inclusive, se mostrou a estratégia mais adequada, tanto é assim que a candidata para a qual os recursos foram majoritariamente destinados acabou tendo uma votação bastante pressiva no Estado do Amapá. Então, Excelência, em relação a esse ponto, inclusive, a própria testemunha rolada pelo investigante, a senhora Larissa Santos, que é a secretária de organização do partido no Estado do Amapá, ela destaca um ponto extremamente relevante nesse contexto, que é a absoluta, não fosse tudo isso, a absoluta falta de deliberação ou de direcionamento por parte do senhor José Luiz Pena, na condição de presidente nacional do Partido Verde, no tocante é a distribuição dos recursos. A distribuição dos recursos pelo Partido Verde se deu com base numa resolução previamente elaborada e previamente, com critérios, previamente conhecidos por todos, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, quando questionada, a entidade de audiência, essa audiência bem conduzida pelo, hoje, presidente do Tribunal Regional do Amapá, o demagador João Lajna, quando questionada, a testemunha, ela disse que, quando questionada, sobre quem seria o responsável por definir os critérios de distribuição e direcionar os recursos para os candidatos, ela responde que seria o senhor Reinaldo, que venha a ser o secretário de Finanças da agremiação, o senhor Reinaldo Nunes de Moraes. De modo que, restou demonstrado, além de tudo isso que eu já expus, a absoluta falta de gestão, ou, diria, ou de interferência do senhor José Luiz Pena no tocante à distribuição dos recursos. Os recursos foram previamente distribuídos, foram distribuídos de acordo com os recursos previamente adotados. Como é o senhor Reinaldo Moraes, conforme indicado pela testemunha, unicamente operacionalizar a distribuição desses recursos. Então, de modo que, nenhuma conduta abusiva pode ser atribuída ao investigado José Luiz Pena na condição do presidente nacional do partido. E, para finalizar, um ponto que não poderia deixar de destacar, é que a própria inicial, ela, de certo modo, de certo modo não, de forma expressa, confessa que o candidato, ele é alinhado politicamente e abertamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição nas eleições de 2022. projeto político absolutamente antagônico ao projeto político adotado pelo Partido Verde, que, inclusive, possuía, naquela ocasião, um candidato à presidência da República, já que integra uma federação, Federação Brasil da Esperança, em conjunto com o Partido dos Trabalhadores, que teve como presidente eleito o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, somente por essa razão, excelente, e somente pelo fato de um candidato, de um então candidato investigante, apoiar um candidato à presidência contrário aos interesses do partido, considerando que ele era candidato a deputado federal, somente por essa razão, já seria motivo suficiente, até mesmo para a sua expulsão do partido, de acordo com as regras estatutárias. O que dizer desse candidato também ser contemplado com distribuição de recursos públicos, de recursos oriundos do FESC, em que pese essa não ter sido a motivação para o não recebimento de recursos por ele. Então, por essa razão, excelente, o que se espera, o que o investigado José Luiz Pena espera é a rejeição da inicial ou até alternativamente a sua completa improcedência. Muito obrigado pela atenção de todos. Imagem do plenário. Vamos passar, então, a palavra agora à doutora Rafaela, que falará pela investigada Ana Gilene. Imagem da doutora Rafaela na tribuna. Eu quero exaltar a segreja corte na pessoa do seu presidente, doutor João Lages, a procuradoria, na pessoa do procurador do topado. E, como muito bem relatou o desembargador Carmo Antônio, o presente caso, ele versa sobre abuso de poder no rateio do Fundo Especial do Finançamento de Campanha, o que a gente chama de FEPP, sem a observância do critério de gênero e raça. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um detalhe que o advogado da outra parte com certeza não se atentou. primeiro que a candidata a qual ele está demandando é uma mulher que também tem por direito a delimitação em lei de receber recursos no percentual para que motive a participação feminina na política. Então, este é um critério que também deve ser observado e que está sendo amplamente discutido, inclusive, nessa corte. Eu fui convidada a participar do evento sobre a conquista do voto feminino aqui no TRE, no último dia 24, dia 26 de fevereiro. E uma das coisas que nós estamos tentando desconstruir ao longo da história é o preconceito relacionado à participação da mulher na política. Então, este é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Outro ponto que também foi ignorado é o fato da candidata Ana Gerlene ter se autodeclarado parda. Quando a gente trata sobre os critérios de distribuição de recurso racial, entram pretos e pardos, porque é uma autodeclaração que o candidato é obrigado a fazer na ocasião do registro. Então, considerando já esses dois pontos, eu passo agora a adentrar no mérito dessa ação de investigação judicial eleitoral que não merece prosperar, tendo em vista que o pedido formulado desde o início pela outra parte, ele é vendado pela própria legislação eleitoral. Essa distribuição como ele pretendia fazer, inclusive buscando o bloqueio das contas da nacional, da candidata, para que fosse refeita essa distribuição ou querendo obrigar uma espécie de doação em uma audiência preliminar, o que é inviável, por ferir o que determina a norma de regência. Um dos critérios necessários para ingressar com a AIG é o que? A prova do abuso e a prova de como isso interferiu no pleito. São dois critérios que não estão presentes nesse processo. por que que não estão presentes? Porque ele não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar de que forma aconteceu abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de poder religioso ou qualquer outra forma de abuso que tenha sido praticado pela candidata Nagerlene ou pelo diretório, pelo presidente do diretório do Partido Nacional, Partido Verde. Também no Manos Altos a prova de que essa distribuição feita pelo Partido Verde tenha influído na lisura do pleito. Não está presente outro elemento indispensável para a proposição da ação de investigação judicial eleitoral. relacionado a o que muito bem falou o advogado do diretório nacional eu não vou repetir aqui as palavras das testemunhas porque ele já explorou isso nas suas alegações finais mas houve a explicação durante a instrução de como é que se deu os critérios para a distribuição do recurso e o Partido Verde tomou o cuidado de verificar quais os candidatos tinham potencial para trazer um voto mais expressivo para poder fazer essa distribuição então houve um estudo feito pelo Partido Interna Corpus para que fosse estabelecido os critérios de distribuição e a candidata Anagelene foi vista como uma candidata de potencial para eleger um deputado federal e os partidos que estão sendo engolidos por essas novas mudanças na legislação eleitoral em especial a cláusula de barreira eles têm total interesse de eleger deputados federais total interesse a gente sabe que a gente não consegue eleger um deputado sem haver uma composição de uma nominata forte sem haver um estudo de viabilidade de todos os candidatos que estão compondo essa nominata sem haver um número de votos expressivos na legenda e ela logrou êxito tanto que foi a candidata mais votada da federação então ela foi escolhida dentro de uma federação o partido ele já vem sofrendo restrições em razão da cláusula de barreira e ela foi uma candidata que mostrou um potencial realmente para se eleger no estado infelizmente não alcançou o quociente eleitoral e a gente viu aqui uma monstruosidade nessa eleição de um partido conseguir fazer quatro deputados federais um único partido e outros partidos que inclusive já tinham candidatos eleitos que tem candidatos que são políticos há muitos anos no nosso estado e que não conseguiram se eleger então todos esses critérios eles tem que ser observados eu acredito que o nosso colega ele foi infeliz no estudo para poder fazer a proposição da age e a gente deveria assim desestimular ações dessa forma que não trazem realmente o que é necessário para que seja debatido nessa corte que é processos em que se comprove que houve influência no pleito que houve um abuso exponencial ou que houve uma forma dos partidos ou outros candidatos terem influído no resultado da eleição que é o que tem que ser discutido aqui e infelizmente isso não foi analisado na ocasião da propositura dessa ação a ação ela é totalmente desprovida de provas desprovida de elementos indispensáveis ao seu prosseguimento e por essas razões e pelas razões também já afirmadas pelo nosso colega do diretório nacional é que a gente pede a improcedência da ação e a improcedência total dos pedidos formulados na inicial Obrigado doutor Rafael Imagem ampla do plenário foco no procurador do ministério público seria bastante breve o ministério público eleitoral já teve oportunidade de se manifestar nessa age em mais de uma ocasião em todas elas e desde a primeira manifestação defendemos que o objeto pretendido não encontra guarida na ação na pretensão deduzida do que se extrai a inadequação da via eleita pela parte investigante o ministério público eleitoral também aventou inicialmente quando o feito ainda tramitava no período eleitoral da incompetência do juízo para apreciar algumas das pretensões deduzidas inclusive aquelas relacionadas ou aquela relacionada à propaganda distribuição de tempo e dessa forma indicou óbvices processuais ao conhecimento da demanda e superados essas preliminares que como eu disse foram aventadas em mais de uma oportunidade no mérito também tampouco se identificou a ocorrência de abuso de poder mas pelo contrário a escolha partidária da melhor alocação dentro da sua perspectiva da verba eleitoral aos candidatos que integravam a chapa lançada então dessa forma superadas as preliminares que foram aventadas no mérito o pedido deve ser rejeitado é a manifestação imagem ampla do plenário excelência foco desembargador carmo com o julgamento dessa AIG essa primeira AIG a 859 nós iniciamos efetivamente o julgamento das ações das eleições de 2022 e eu doutor Pablo essa semana na segunda-feira nós instruímos uma AIG hoje instruímos outra e amanhã a previsão de instruir outra né doutor Pablo então nós estamos dando seguimento e eu tenho a expectativa de que a coagidoria possa contribuir com a gestão de vossa excelência para que nós possamos cumprir com a estatística devida ao CNJ para que a gente possa sonhar com o selo diamante então feitas essas breves considerações eu gostaria de registrar na questão do conhecimento alguns fatos e vou tentar fazer resumidamente eu fiz uma leitura mais ampla do relatório para poder deixar a matéria bem clara e eu creio que depois das manifestações tanto dos advogados quanto do ministério público eu creio que a matéria tenha ficado bem clara para os colegas mas se faltar alguma coisa eu estou aqui à disposição então da leitura desses pedidos verifica-se que o demandante se voltou contra ato do partido no entanto incluiu no polo passivo o dirigente máximo dele para tentar assegurar o recebimento de recursos da candidatura dele e para isso utilizou-se da ação de investigação judicial eleitoral com roupagem de abuso de poder econômico na tentativa de adequação típica às causas de pedir do artigo 22 da lei complementar 6490 a fim de alcançar a pretensão estranha a essa ação eleitoral isso por quê porque nós sabemos que a ação de investigação eleitoral destina-se a coibir a prática de atos tendentes a afetar a normalidade e a legitimidade de um pleito eleitoral entre eles o abuso do poder econômico entendido como a utilização de recursos patrimoniais em excesso públicos ou privados sob poder ou gestão do candidato em seu benefício eleitoral isso é a posição do TSE pacificada além disso excelências manejou-se a ação nessa justiça especializada que claramente não possui competência para resolver matéria interna cópore dos partidos políticos e essa matéria afeta a justiça comum em clara demonstração de que não se utilizou do procedimento e da justiça adequada para satisfação da sua pretensão nessa linha o próprio ministério público eleitoral como fiscal da lei manifestou-se pela inadequação da via eleita ao afirmar que o pedido para assegurar a percepção da cota racial não encontra guarida em sede de AISG por isso deve ser veiculada em ação própria no tocante ao alegado abuso opinou pelo recebimento da AISG no entanto eu observo como explicitado é flagrante o descumprimento o descabimento para requerer o rateio igualitário de recursos públicos de campanha ademais ainda que se admitisse a presente ação para discussão de regras de distribuição de recursos públicos destinadas às minorias nas campanhas eleitorais é fundamental esclarecer que os percentuais a que se refere o artigo 17 dos parágrafos e parágrafos 4 e 5º da resolução TSE número 2367 de 2019 são aferidos em âmbito nacional e somente por ocasião da prestação de contas nacional do partido político então pelo exposto resumidamente diante da inadequação da via eleita e da consequente ausência de interesse processual estou acolhendo a preliminar suscitada e voto pela extinção do processo sem resolução do médio com fundamento no 485 inciso 6 do quadro processo civil excelência imagem ampla do plenário imagem da tribuna localizada no lado direito onde se localiza doutor Mário Júnior Ariadila Lencar e Orlando Vasconcelos novamente imagem ampla do plenário juíza Paola Santos acompanhe a excelência juíza Orlando Vasconcelos acompanhe a excelência eu também acompanho e anuncio o resultado o TRE por unanimidade acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e não conheceu da ação nos termos do voto proferido pelo ilustre relator obrigado então doutor Sanders um prazer tê-lo aqui conosco na Amapá doutora Rafaela também é certo doutora Rafaela se quiser continuar conosco aqui pode doutor Sanders até uma próxima então doutor até breve obrigado pela atenção de todos até logo vamos ao item 2 da pauta ação de investigação judicial eleitoral número 060892 de 2022 relator é o ilustre desembargador Carmo Antônio investigante é Pedro Costa Silva os investigados Valdemar Costa Neto Alex D. Almeida Pereira e José Carlos Carvalho Barbosa este último será defendido e haverá sustentação oral pela advogada imagem ampla do plenário ilustre relator com a palavra excelência essa matéria é muito semelhante poderia até ter proposto julgamento em bloco mas como se trata de partidos distintos eu optei por fazer um relatório mais amplo e eu vou pedir licença aos colegas para fazer nesse caso específico uma leitura mais resumida nesse caso trata-se também de ação de investigação judicial eleitoral proposta por Pedro Costa Silva em face de Valdemar da Costa Neto Alex de Almeida Pereira e José Carlos Carvalho Barbosa por suposto abuso de poder no rateio do fundo especial de financiamento de campanha ao deixar de observar a cota racial alegaram em síntese que o partido liberal Amapá lançou 15 candidatos gênero masculino ao cargo de deputado estadual sendo 8 raça parda 1 raça preta e 6 raça branca e que a comissão executiva nacional do partido liberal assumiu compromisso perante o tribunal superior eleitoral que respeitaria as cotas de gênero e racial na partida dos recursos originais do fundo especial de financiamento da campanha e aqui ele também fez pedidos semelhantes da mesma forma houve uma audiência em que não houve possibilidade de acordo e as partes se defenderam e fundamentalmente é é possível discutir nessa AIGE a questão da divisão que é uma matéria inicialmente interna a corpores então essa é a mesma matéria com as particularidades que aqui são que é outro partido e outras partes envolvidas mas matéria muito semelhante então esse é o relatório imagem ampla do plenário que é o resultado tem que ver Então, concluído o relatório, vamos passar a palavra à ilustre e à advogada Gislaine Brinda. O excelente está com a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Na tribuna, foco na advogada Gislaine Brinda. Cumprimento a todos os juízes, aos desembargadores aqui presentes, toda a corte. Cumprimento também o doutor procurador, doutor Pablo, nossa ilustre advogada aqui presente e todos os outros que nos acompanham. Excelências, de fato, a matéria aqui tratada é muito parecida com a matéria do julgamento anterior. Nesse caso, especificamente, nós temos uma AIS de proposta contra o presidente nacional do Partido Liberal, o presidente estadual do Partido Liberal e o então candidato à época José Carlos Carvalho Barbosa. O impetrante, Excelências, é Pedro Costa da Silva. Ele alegou três pontos nessa AIS. Primeiro, ele disse que a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha seria irregular, porque não teria respeitado critérios da cota racial. Falou também que a propaganda foi distribuída incorretamente e requereu ali que essa propaganda fosse redistribuída. Até teve uma audiência de conciliação que V. Exª, como corrigidor à época, presidiu. E pediu, então, no fim, a condenação de todos os listados ali como investigados. Dentre as inúmeras preliminares que a defesa arguiu, nós temos a principal, que seria a inadequação da via eleita. Obrigada. Vês que a distribuição do fundo, assim como já foi relatado anteriormente, ela é uma matéria interna corpores do partido. Então, nós não temos como fazer essa, vamos dizer assim, esse critério de divisão interna corpores do partido. Nós temos os critérios basilares estipulados em lei, mas, além deles, nós não podemos estipular como que vai ser feita essa distribuição. E mesmo que a CINF fizesse, a gente tem a previsão que esse acompanhamento, vamos dizer assim, ele deve ser feito dentro da prestação de contas do Partido Nacional. Então, além dessa situação da divisão do fundo, ele também questionou a divisão do tempo de propaganda eleitoral naquele momento. Então, a inadequação da via eleita se dá justamente nesse ponto, tendo em vista que tanto a distribuição do fundo quanto a propaganda, elas não podem ser objeto de age. Nós sabemos que o objeto da age, ele busca, de certa forma, organizar e prevenir que o pleito eleitoral seja desadequado, que ele não tenha os limites legais, que ele não venha a ter, vamos dizer assim, os parâmetros basilares para todos os candidatos que ali estão concorrendo. Então, nesse caso, a gente não conseguiria trazer o objeto dessa age, a redistribuição de um fundo, que na verdade é distribuído pela Nacional, e a redistribuição da propaganda eleitoral, tendo em vista que, nesse caso, nós nem poderíamos tratar sobre isso, já que já precluiu, vez que a preclusão se deu no momento em que o pleito eleitoral finalizou. Então, por conta disso, Excelência, nós elegemos essa preliminar como a mais importante dentre todas as outras que nós listamos ali na nossa defesa. Em relação ao mérito, nós temos que a prova da gravidade do abuso, ela precisa ser evidenciada, o que não foi nesse caso. O próprio autor, ele reconhece que José Carlos Carvalho Barbosa não teve nenhuma participação, vejam bem, apesar dele ter colocado José Carlos como parte investigada da age, ele afirma dentro dos autos que José Carlos, em momento nenhum, teve qualquer participação nessa divisão de fundo ou de propaganda, enfim. Vemos, então, ali que não existiu nenhum ato ilegal ou abusivo quanto à divisão desse fundo, tendo em vista que, volto a repetir, os partidos, dentro das suas conclusões, eles podem fazer essas estratégias e delimitar para qual candidato eles irão investir um aporte maior de valor ou qual candidato eles irão investir um aporte menor. Nós temos a previsão da lei 9.504, que dispõe exatamente sobre a questão da verificação da distribuição do fundo, que seria ali sobre que essa comprovação e que essa prestação de contas em si seria feita dentro de uma ação própria para isso, que seria feita em relação à nacional. Então, nós temos essa questão muito bem delimitada junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, temos um trecho do voto do ministro Barroso que fala, que abre aspa, o Diretório Nacional pode distribuir os recursos de forma estratégica. Então, essa distribuição, ela de fato é a interna corpus do partido. Não há como se discutir isso em age. E mesmo que tivesse excelências, não seria uma matéria local, seria uma matéria nacional, tendo em vista que quem faz a distribuição é o Diretório Nacional, é o partido de forma nacional, e não o partido de forma local, e não dentro de uma ação de investigação judicial. No mais, excelências, não há nos autos qualquer comprovação de conduta irregular, abusiva ou lesiva dos investigados. Razão pela qual eu pugno, inicialmente pela aplicação e conhecimento das preliminares já levantadas nas nossas defesas, e no mérito pela total improcedência da ação, tendo em vista tudo aquilo que já foi relatado aqui. Coloco uma observação em relação à própria manifestação final do Ministério Público, para esse final, que traz todas essas situações mencionadas já aqui, mencionadas na nossa defesa, e o próprio Ministério Público ali, imagino que o doutor Pablo deva trazer de forma mais pontual, fala sobre todas essas preliminares, todas essas questões de mérito, e no final, também concorda com essa defesa, pugnando também pela improcedência da ação. São os termos, excelências. Imagem ampla do plenário. Vamos ouvir o Ministério Público Eleitoral, doutor Pablo, com a palavra. Foco no procurador do Ministério Público. Isso foi muito parecida com o caso anterior, então vou poupar a corte, reitero os termos da manifestação feita no processo anterior, e aquela também constante nos autos, em duas ou três oportunidades. Ilustre relator com a palavra. Excelência. Foco no desembargador, Carmo Antônio. É uma situação muito semelhante, só envolvendo partes distintas e partidos distintos, e consequentemente, então, meu voto é semelhante, diante da inadequação da via eleita e da consequência ausência de interesse processual, eu estou também acolhendo a preliminar suscitada e votando pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Esse é o meu voto. Imagem ampla do plenário. Não havendo o TRE, dá uma papo, por unanimidade, acolheu a preliminar... Foco no desembargador João Lages. ...extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do voto de ilustre relator. Obrigado, doutora Gilene. Até a próxima, tá bom? Vamos ao item 3 da pauta, doutora Juíza Paola. A prestação de contas 0600-124-2022, origem Macapá, interessado avante, partido avante, Adail Barriga Dias e Lindemberg Araújo Mota. Juíza Paola, a relatora com a palavra. Imagem ampla do plenário. Ilustres pares, doutor procurador regional eleitoral, a todos que nos acompanham... Foco na Juíza Paola. Aqui trata-se da prestação de contas anual do Diretório Estadual do Avante, referente ao exercício de 2021. Após o regular trâmite processual, foram encaminhados autos ao NACEP e, em parecer conclusivo, a unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades. A primeira, a ausência dos livros diários e razão, balanço patrimonial, DRE, demonstrativo dos fluxos de caixa. E o dois, a ausência de comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal. O partido foi intimado para apresentar razões e ele não se manifestou. E a Procuradoria Regional Eleitoral, ela opinou também pela desaprovação das contas. É o relatório. É o relatório do doutor Pablo, Ministério Público. Imagem ampla do plenário. Sintíssimo Presidente, Sintíssima Relatora, Sintíssimos Jogadores, Senhoras e Senhores. Foco no Procurador do Ministério Público. A análise dessa corte é muito parecido com aquele que foi apreciado ontem por esse tribunal e que conduziu à desaprovação das contas partidárias. Em síntese, não há escrituração contábil, não houve a documentação quanto aos registros de fluxo de caixa, balanço patrimonial e demonstração de resultado, o que conduz na esteira do precedente julgado ontem e de outros precedentes que foram mencionados, inclusive no voto de sua excelência relatora, conduzem à desaprovação das presentes contas. É uma manifestação. A relatura, com a palavra. Foco na juíza, Paulo. Conforme o narrado, a prestação de contas é anual do Avante. Então, aqui, o órgão técnico sugeriu a desaprovação em razão dessas duas falhas que foram apontadas no relatório. Então, eu passo aqui a examinar individualmente essas irregularidades apontadas, no parecer técnico. Então, acerca da primeira inconsistência relativa à ausência de livros, diário e razão, balanço patrimonial, DRE, demonstrativo de fluxos de caixa, o entendimento dessa corte é no mesmo sentido de que a não apresentação dos documentos compromete o exame das contas, conforme também já foi decidido aqui, em ocasião do julgamento de prestação de contas 600, 107, 41 de 2019, cuja a fundamentação aqui, em destaque, é justamente a não apresentação dos extratos bancários e dos livros diários e razão, que são falhas graves, que comprometem a regularidade das contas, sendo a desaprovação medida que se impõe. Então, não obstante essas irregularidades consistentes na ausência da remessa da escrituração contábil digital, a Receita Federal, também consubstancia uma falha grave, que compromete a regularidade das contas. Então, portanto, essa omissão, ela impede a devida fiscalização da origem e da destinação dos recursos que foram recebidos. E, acerca dessa matéria também, esse colegiado também já se posicionou no mesmo sentido. Então, diante de tudo que foi exposto aqui, tanto na esteira do parecer técnico quanto ministerial, eu voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Avante, relativas ao exercício financeiro 2021, com base na resolução do TSE 23.604 de 2019, no artigo 45, inciso terceiro, é como voto. Imagem ampla do plenário. Por contas desaprovadas. Toco no desembargador João. A unanimidade. Vamos ao item 4 ainda da juíza Paola. Prestação de contas número 0600 933 de 2022. Origem em Macapá, o interessado é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e João Alberto Capiberib, relatura com a palavra. Imagem ampla do plenário. Foco na juíza Paola. Devidamente instruído o feito, o Nacep emitiu o parecer conclusivo, sugerindo a aprovação com ressalvas, por entender que a única falha constatada, qual seja a entrega intempestiva do relatório financeiro, o que não compromete a regularidade das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido e opinou pela aprovação com ressalvas. É o relatório. Imagem ampla do plenário. O presidente, reitero, o parecer ofertado. Reiterado, relatura com a palavra. Foco na juíza Paola. Aqui também é uma matéria que já foi discutida ontem, em processos da mesma Seara, e aqui o destaque é justamente que essa questão é uma falha meramente formal, e ela não compromete a regularidade das contas, porque ainda há a possibilidade da análise financeira dessa questão quanto à irregularidade. Então, ela apenas enseja anotações com ressalvas. E esse colegiado, conforme já foi dito anteriormente, também já se manifestou, já enfrentou a matéria e já afirmou entendimento. E eu trouxe aqui um voto de relatoria do juiz Mário Júnior, que é de dezembro de 2022, que trata justamente sobre essa falha formal e que não enseja justamente uma aplicação mais grave. Portanto, em consonância com os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas do Partido Socialista Brasileiro, nos termos do artigo 74, inciso 2, da Resolução TSE 23.607, de 2019. É como voto. Imagem ampla do plenário. Não havendo pontas aprovadas com ressalvas nos termos do voto da ilustre relatora. Finalmente, o item 5 da pauta, desembargador Carmo, é o embargo de declaração na representação 060-1562, de 2018. O embargante é Antônio Valdez Góes da Silva, embargado do Ministério Público Eleitoral e ilustre relator com a palavra. Imagem ampla do plenário. Excelência, trata-se de embargo de declaração oposto por Antônio Valdez Góes da Silva, Foco desembargador Carmo Antônio. Que, ao reconhecer a prática de conduta vedada a agentes públicos, consistente no uso de programa social em ano eleitoral, julgou procedente em parte os pedidos formulados na representação, e, em consequência, aplicou multa ao embargante no valor de R$ 5.320,50. E, nas razões dos embargos, alegou-se que houve omissão porque os autos, segundo ele, provam tanto a previsão orçamentária quanto a execução anterior do programa, que não se trata apenas e tão somente de transferência de renda, que os habilitados, após análise, foram chamados e que é fato público e notório que as atividades do programa Amapá Jovem foram retomadas no ano 2017. Diz também que essa omissão sobre a matéria de conhecimento público e notório, provado nos autos, torna nulo o julgamento e que o referido acordam, ao deixar de considerar as provas existentes nos autos, sobre lei e execução orçamentária anterior, tornou incipiente a prestação jurisdicional. Alegou ainda que a afirmação do julgado de que o governador era ordenador de despesas é equivocada, porque, como agente político, não tem qualquer ingerência ou transferência na realização de pagamentos, função delegada ao secretário de Estado, os quais gozam de independência administrativa e financeira, e que essa afirmação torna nulo o julgamento, porque revela decisão surpresa. Afirmou também que houve omissão do acordo ao deixar de apontar o prévio conhecimento ou participação do beneficiário, a que título se deu o benefício, e, ao final, pediu conhecimento e provimento dos embargos, em caráter integrativo e modificativo, para, enfrentando a omissão acerca das provas constantes dos autos, reconhecer a presença do binômio que afasta a prática da conduta vedada e, por sua vez, julgar totalmente improcedentes pedidos formulados na orientação. Esse é o relatório. Imagem ampla do plenário. Foco no procurador do Ministério Público. Devolva a palavra ao relator. Presidente do pressuposto da minha cidade conheço. Foco no desembargador Carmo Antônio. Excelência, não há omissão apontada. O que ele quer aqui é rediscutir uma matéria que já foi muito bem abordada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, nesse contexto, por não ter sido demonstrada nenhuma das hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil, voto pela rejeição do desembargo e declaração. Imagem ampla do plenário. Então, conhecido e rejeitado a unanimidade nos termos do voto. Foco no desembargador João Lages. Os ilustres pares têm algum processo em mesa. E, não havendo, agradeço a presença de todos, inclusive das advogadas que ainda estão até agora aqui, e nos honram com a presença. E convido amanhã para a sessão às 17 horas, está certo? E declaro encerrada a sessão. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Foco no desembargador João Lages. 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 Obrigado.